Seus olhos e seus olhares Milhares de tentações Meninas são tão mulheres Seus truques e confusões Se espalham pelos pelos Boca e cabelo Feitos e poses a pelos Me agarram pelas pernas Certas mulheres Como você me levam sempre onde queres Garotos não resistem aos seus misérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu Sempre tão espertos Perto de uma mulher Eu sou só garotos Seus dentes e seus sorrisos Mastigam meu corpo e juízo Devoram os meus sentidos Eu já não me importo comigo Então são mãos e braços Beijos e abraços Pele e barriga e seus laços São armadilhas E eu não sei o que faço Aqui de palhaço Seguindo seus passos Garotos não resistem aos seus misérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu Sempre tão espertos Perto de uma mulher Eu sou só garotos Garotos não resistem aos seus misérios A CIDADE NO BRASIL